Música Ai parece, você fez na churrasqueira ficar com aquele queimadinho e aquele gostinho defumado de fundo, ai que delícia, vou comer Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas que Amo e hoje eu vou te ensinar a fazer uns legumes de um jeito que fica delicioso e muito especial E já vamos pro passo a passo da receita, começando por colocar em uma forma um fio de azeite E por cima a gente vai adicionar uma abobrinha cortada em pedaços médios Música Uma cenoura cortada em palitos Música Mais ou menos um quarto de couve-flor e um quarto de brócoli Música Um pimentão cortado em cubos Aqui eu estou usando três tipos diferentes, mas ai na sua casa você pode fazer só com um, que também fica gostoso, só não vai ficar tão colorido Coloca também uma cebola cortada em quatro partes Música E quatro dentes de alho amassados, mas com a casca Isso é importante pro alho não queimar enquanto os nossos legumes estão no forno Rega com mais um fio de azeite Música Tempera com sal e pimenta do reino Páprica doce defumada Música E ervas secas a gosto As que eu usei aqui é um mix de cheiro verde com alho e cebola seca, mas pode usar o que você tiver em casa e o que você gostar Música E leva pro forno pré-aquecido a 250 graus por 40 minutos a uma hora ou até que os legumes estejam macios e tostadinhos por baixo Uma coisa muito importante dessa receita é que todos os legumes tem que estar em contato com a forma pra que eles fiquem tostados Se você colocar um sobre o outro eles vão cozinhar e vão ficar macios Mas não vai dar aquela caramelizada que faz toda a diferença e é o que deixa esses legumes ainda mais gostosos e especiais Então usa uma forma bem grande pra essa receita ou divide em mais de uma Enquanto a gente espera eles chegarem no ponto, já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Aproveita também e compartilha essa receita com algum amigo seu que de repente seja vegetariano, vegano E tá aí precisando de novas ideias pra fazer pratos gostosos em casa Depois que estiver pronto é só finalizar com mais um fio de azeite e servir Se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um comentário pra mim aqui embaixo escrito Queimadinho Delícia Um beijo e até a próxima receita